Ei você, você está sem fonte de renda? Acha que não tem perspectiva de vida? Olha só, se você chegou nesse vídeo, é porque o universo está sorrindo pra você. A Cristiane Cita, há 12 anos, ela passa seu conhecimento de designer de sobrancelhas. É uma fera, ela ama o que faz. Muitas pessoas estão lucrando e transformando suas vidas, iniciando uma nova carreira, conquistando ainda mais seus clientes e aumentando muito a renda familiar. O conteúdo é o mesmo que a Cris passa em suas aulas presenciais. Não dá pra pegar no avião e ir até a aula dela, não é mesmo? Agora, você terá acesso a esse procedimento fantástico, onde você vai lucrar muito e transformar a vida de muitas mulheres. Afinal, o rosto é nosso cartão de visita. Não deixe de assistir o vídeo, onde em 6 minutinhos apenas, ela explica como esse procedimento vai mudar a sua vida. Você está trabalhando atualmente ou está buscando uma nova oportunidade? Está satisfeita com seus resultados ou está precisando aumentar renda? Já tem uma quantidade razoável de clientes, mas quer aumentar a sua carteira? Ou você gostaria de oferecer algo a mais para as suas clientes e aumentar o seu faturamento com isso? Para quem ainda não está sabendo, eu tenho um curso de formação em design de sobrancelha de imersão em dois dias. Este curso presencial está fazendo muito sucesso aqui onde eu moro. Mas muitas pessoas viram minhas publicações em outras cidades e estados e começaram a me pedir o curso. Era a realização de um sonho, poder ensinar tanta gente, né? Mas como eu poderia fazer isso? Eu não posso me ausentar por tanto tempo, pois tenho as minhas clientes para atender. E também iria demorar muito para alcançar tantas pessoas. Foi então que uma pessoa me deu uma ideia brilhante e, enfim, eu criei o meu primeiro curso online. Isso mesmo! Agora você pode aprender comigo em qualquer lugar, até dentro da sua casa. Ou vir assistir quantas vezes forem necessárias. Viu que legal? Qual mulher nos dias de hoje que não se preocupa com o designer da sua sobrancelha? Afinal, a sua sobrancelha fala muito sobre você. Principalmente sobre seus sentimentos, como autoestima, segurança, sensualidade. E eu senti isso na pele quando eu fiz a minha há mais de 10 anos atrás. O que está acontecendo no mercado da beleza hoje? A sobrancelha nunca esteve em tanta evidência como atualmente. Revistas, programas de TV e a mídia em geral estão constantemente colocando a profissão de designer de sobrancelha nas alturas. Existem até estúdios e franquias especializadas em design de sobrancelhas. O mercado está pegando fogo, amiga. Se você quer começar com o pé direito, esta é a hora. E eu não aguento. Eu preciso te contar. Olha só. Quando você se inscrever no curso, vai receber um conteúdo super completo e atualizado constantemente. No módulo introdutório, é a área do e-book completo que abrange todo o conteúdo do curso. No módulo 1, são vídeo-aulas com conteúdos específicos sobre formatos de rosto, de sobrancelhas, que é fundamental para o profissional se diferenciar, sabendo indicar o melhor designer para cada tipo de rosto. No módulo 2, é a prática avançada. A marcação fundamental para qualquer designer e, principalmente, quem quiser fazer micropigmentação futuramente. Neste módulo, tem marcações feitas na prática, passo a passo, além de uma aula de revisão teórica, que combina didaticamente, muito fácil de entender e treinar. No módulo 3, trabalha a mentalidade profissional e empreendedora, porque mais do mesmo está cheio. Nós queremos formar profissionais diferenciados no mercado. E você vai ser um deles. Você vai receber, também, 3 bônus. Uma aula de epilação com cera adesiva, que é uma técnica bem econômica e rápida. Vocês vão ver. A aula de epilação com linha egípcia. A queridinha no momento. Apesar de algumas pessoas acharem que é desconfortável, o resultado é muito melhor que a cera. E, entre outros, que você vai ver nessa videoaula. Porém, mesmo sendo desconfortável, as clientes acabam optando por esse tipo de serviço. E uma aula sobre anatomia e fisiologia do pelo. Porque, se você quer ser uma profissional diferenciada, não basta saber fazer, e sim o porquê está fazendo. Cada novidade que eu descobrir ou fizer, eu vou colocar lá como bônus. Além dos que já estão. Afinal, vai ter bônus, sim. As alunas poderão tirar dúvidas através do chat e WhatsApp. Está sendo incrível. E muitas pessoas já estão fazendo o curso. Agora, vem a parte mais legal. Cris, quanto custa? Como minha missão é ajudar um número maior de pessoas, criei uma promoção para as primeiras alunas na próxima turma. Mas isso, você vai ter que clicar no link abaixo para descobrir. Mas posso te adiantar. Se parcelarem 10 vezes, cada prestação sai mais barato que um lanche na padaria da esquina. Então, corre, clica no link abaixo e se inscreva para se tornar a melhor designer de sobrancelha da sua região e quem sabe do Brasil. Beijinhos, te vejo no curso. Tchau, tchau!